Com o objetivo de fomentar ainda mais a produção da cajucultura no semiárido piauiense, cerca de 250 agricultores familiares em Ipiranga do Piauí foram beneficiados nesta semana com a distribuição de 50 mil mudas de cajueiro a não precoce. Clone 76 desenvolvido pela Embrapa. Vamos ver. A solenidade de distribuição de mudas aconteceu no viveiro Antônio Rosa e contou com a presença de diversas autoridades municipais. Além do deputado federal Francisco Costa e do deputado estadual Francisco Lima. O cajueiro a não precoce é muito propício para a região por oferecer mais resistência e possibilitar aos produtores maior produtividade e boa rentabilidade. O caju já é um produto de uma produção de extrema importância para o município porque é a base de todo o processo de fabricação da cajuína. E essa experiência tem sido muito interessante porque é o próprio município produzindo suas próprias mudas. Nós vemos nessa experiência uma grande oportunidade para que a gente possa fazer esse mesmo convênio com outras prefeituras de modo que a gente comece a ter uma certa autonomia na produção de mudas para os municípios. Segundo a prefeitura, a quantidade de 50 mil mudas possibilitará o incremento de 100 a 200 hectares de caju em Ipiranga e futuramente a comercialização da castanha, suco, polpas, doce, cajuína e consequentemente mais renda aos produtores da região. A experiência daqui de Ipiranga certamente será uma experiência referência para um projeto de multiplicação de convênios com prefeituras que possam produzir suas próprias mudas em todo o estado do Piauí.